Olá, torcida linda do Botafogo, estreando minha camisa nova em jogos, né? Em jogos em loco, né? Já assisti jogos com ela em casa, mas hoje estou trazendo ela para o Nilton Santos. Gente, o negócio tá animado aqui, tá? Estou aqui do lado de fora, são 10 para as 9 e já tá... Ó, tá vendo? Tá cheia, hein? E você entra comigo, como sempre. Olha, aqui é a entrada norte e tá cheia, viu? Não costuma estar, não, mas hoje tá. Vamos nos encaminhando lá para a Rua da Leste, onde a nossa galera se concentra. Chegando aqui... Tô tentando para mais um Mosaico, que eu não sei o que é. Mosaico já aqui nas cadeiras, olha. Acabei de conhecer uma torcedora maravilhosa, Clary, que vai fazer uma homenagem para nós, mulheres, nessa Semana da Mulher. É isso, gente. Assim, eu sou uma torcedora de arquibancada do estádio há muitos anos. Eu já passei por todo tipo de opressão que a mulher passa no futebol. E eu vim falar com a Aline, porque a Aline é um símbolo de resistência. E se a gente tá mais livre aqui na arquibancada, a gente deve muito a ela. Ah, que linda. E eu brinco de que eu tenho o uso campeão da arquibancada. Que assim, eu me fiz respeitar por amar o Botafogo e por amar o futebol. E por entender de futebol, e isso não ser um problema. Ah, que linda. E hoje a gente vai torcer junto aqui, né? Vamos, vamos. Se Deus quiser, vamos ver uma vitória no nosso Botafogo. Vamos sim, 3x0. Opa, gostei. Opa, gostei. Opa, gostei. Gostei, gostei. Dependida. Prazer. Meu bem. Olha a chuva no gramado, hein? Vamos olhar bastante. Aỗ ponta, com a gente vem formos terrif Que a gente tem um topo de excel toBERamo. Quem vai chegar? Quem vai ser melhor? Quem vai chegar? Porque chamamos de bons e de purosilos. Quem vai chegar? Quem vai chegar? Quem vai chegar? Que, quem vai chegar? 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 Muito bem, muito bem... Bom, muito bem. Música Chegando o fogo, chegando o fogo Que queria chuva! Vamos ganhar fogo! Vamos puxar aqui, ó Vamos ganhar fogo! Tá muito quieto a torcida, né? Pode! Vamos ganhar fogo! 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 Boa! 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 Mano nervoso! Jogando mal? Não tem ninguém queira! É difícil de fingir! Olha só! Caraca! Olha só! Só me manda tenso, ó! Já tá com 32 minutos! No primeiro tempo não tem praticamente nem de raque! É difícil de fingir! É difícil de fingir! É difícil de fingir! é difícil de fingir! Olha só! É difícil de fingir! A gente vai fazer mais um intervalo de jogo, um a um, porque o Bragantino empatou ali no gol de bola parada. Tinha uma falta que acho que nem existiu nos acréscimos. Os acréscimos são o nosso tempo. E aqui, olha, um glorioso, um pastelzinho e um novo segundo tempo. Vamos ver se melhora. Esse é o proletário de todos. Vai, Juna. Vai, Juna! Vai, Juna! Aplausos Minha raça, meu rei, meu rei, meu rei, meu rei. Isso aqui do antes, que é de ser, que é que deixa pra lê, meus coisos. É! 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 Acabou a 2x1. Vamos porra! Foi, salvo, o salto é o sul, agora a batalha é lá. Vamos ganhar, vamos passar o trabalho. Pelicestadores. Vamos fogão! É! 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 E aí